E aí, vitaminados? E aqui, Ola? Seja bem-vindo pra mais no vídeo de hoje. Amangue. E hoje, galera, com de novo os mods das funções. Hoje, quais as funções que nós temos? O metamorfose, investigador, e nós temos também o Time Lord, que o nome já diz, né? Ele volta no tempo, consegue mexer no tempo e consegue reviver também, que a gente colocou essa opção. Ele é o senhor do tempo. O metamorfose, ele consegue se transformar em outras pessoas. Então, no caso, ele é do time dos impostores. Ele seria um impostor secundário aí, né? Exatamente. Exatamente, só que como só tem um impostor, então só uma pessoa é virar uma metamorfose e ele vai ser o único impostor. E o outro, que no caso é investigador, é aquele que vê os passos no chão das pessoas. Entendeu? Então é isso que vai acontecer aqui hoje. Oh, meu Deus. Você saiu daqui. Se tiver alguma coisa aqui, eu já tô ligado. É, então... Bora. Toma cuidado. Bora. O que é que tá... Vamos ver se tem algum corpinho aqui. Ué, é, tem um corpo, mas tá vivo. Tá, então beleza. Tá, tem um negócio aqui. Vambora. Nossa, é muito arriscado fazer isso, mas eu sou vira louca, não é mesmo? Vamos, Shobby. Tá. Venti também. Bom, agora eu durmo, porque demora. Durme? Eu durmo. Durmo. Demora, vai. Ah, tá servizou o task. Está. Deixa. É. Ah, tem aqui. Beleza, então. Tá acabando minhas tasks. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Eu tô acabando também. Faz rapidinho. Quer dizer, não é que tem pouca, mas assim, né? Deixa eu dar a minha volta aqui. Fazer aqui. Hã? Ah, tem corpo aqui. Beleza. Ai, meu Deus, eu sou imã de corpo. Vamos ver. Corpo no reator. Onde? Corpo no reator. Hum. Algem. É isso. Temer. Te encontrei. Eu falei, tem um espaço ali. Ué. Tá. Eu votei. Eu vi o corpo, o cara veio de lá e não recortou. Não falou nada. Ele tá quietão. É, então. E tomou o voto. Não. Ah. E lá foi ele, galera. Não era. Não era o Tony. Ai, meu Deus. Não era. Mas o que foi estranho foi, tipo, se ele tava lá perto. É, então. E ele ainda não falou nada. Ele só gritou. Ai, você não vai ajudar, né? Ai, caramba, viu? Ai. Ai, não. Não. Tá. Mas tá longe. Já fiz aqui. Corre. Ai, é o de baixo ou de cima? Ai, tiozão. Não. Tá. Um, dois, três. Ih. Oxe. Alguém se transformou em mim. Vamos ver. Onde? Oxe. Alguém se transformou em mim. Viu o quê? Deve ser a Mariazinha, então. Ué, nada. Eu tava fazendo O2? Você matou, é? Você matou, é? Tava fazendo O2? Eita, que deu empate, rapaz. Mariazinha Morphe. Ah, é a Mariazinha, então. Eu tava tentando entender alguma coisa. Eu tava fazendo O2. Eu nem sei onde tava o corpo. Eu só vi que eu fui duplicada. Eu só sei que ela reportou e falou. Ah, e aí, Godenot? Eu só tenho mais uma task. Ai, meu Deus. Será que é a minha? É, não é a minha. Se a gente é cavado, né? Enfim. Mariazinha, Mariazinha. Aprontando as maiores figarices. 4, 7, 4. Acabou-se, hein? Vou apertar o botão? Vou apertar o botão. É a Mariazinha. Ai. Ela é o Morphe. Mano, alguém virou eu. Eu só sei disso. Porque na hora, eu tava com a Nana. Fazendo O2. Atacou e reportou no meio de nós. E quer me acusar. Virou o 2RGB. O outro mais perdido que aconteceu o quê também. Nossa. Pronto. Ganhamos. É a Mariazinha, mano. A Mariazinha, com certeza, velho. Fazendo Morphe. É? Time Lord? Se ela não é o Time Lord, por que ela não votou no tempo, então? Corre, Art. Então é o Art. Então é o Art. É o Art. É o Art. É o Art. O quê? O que é isso? Quem é quem aqui? Eita, nós. Eu falei que era o Art. Gente, que da hora. Eu sabia que eu tinha visto eu. E beleza, galera. Segunda rodada. E vamos ver no que vai dar isso aqui. Já que, né? O Art ganhou de impostor, né? Ai, caramba. Ai, não. Não, não, não. Tá. Tá. Tchucu, 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 tchucu. Aqui, pra baixo. Aí. Joga as folhinhas secas. Tá. Tem o... Nossa. Deixa eu ver. Motor superior, alinhar. Motor do task, velho. Ai, chorei em mim. Eu sou a menina das task. Ah, não. Vou. Tô ocupada. Deixa eu ver. Passar o cartão pra acessar. Posso saber? Onde é que tu tava? Beleza. Espero na moreira. Bora. Faz a task aqui do download. Não, eu tava terminando. Vamos ver. Onde? Ah, meu download. Gente. Tava na elétrica. Ué. Ué. A Nana tava ali do lado. Meu download, cara. Não vi nada. Ah, não. Só falta eu votar em mim. Eu não vi. Tá. Eu vou esquipar. Por quê? Não sou eu. Aquela tristona. É. Só tô meio foda. Tem que tomar cuidado com esse mod. Eu percebi que tem que tomar muito cuidado com esse mod. É. Porque, olha... Agora se eu fosse impostora, ia me expulsar. Mas eu vou falando que não é longe. É, então. Tomar muito cuidado. Eu não vou voltar pra fazer, não. Vou fazer logo aqui o download. Eita, mas é igual da elétrica. Até parece que sou eu, impostor. É, então. Ó, a minha cor parece rainbow. Eu sou rainbow. Sou rainbow. Tá. Qual a próxima task? Ah, elétrica. Ah, que saco. Opa. Vamos ver. Eu nem fui pra... Onde? Onde? Nana. Não consigo terminar esse... Eu tava no Shields. Por quê? Eu tava no Shields. Eu vi você descendo com o verde. Achei o Tom depois de usar as joias do infinito. Formaram em mim. Não era eu não. Não era eu não. O outro só fala que. Ô, meu anjo. Presta atenção. Uf. Então. Uf. Até agora eu não vi o Time Lord usando o poder. Também não. Eu não vi... Eu acho que o... Quem que foi que te acusou agora? Eu acho que ele talvez seja o investigador. Porque o investigador vê os passos. Eu tô muito confuso. Porque esse negócio do metamorfose... Eu tento analisar a pessoa andando ali, mas eu não sei quem que tá andando. Pode ser tipo... Ele? Nossa. Toda hora eu tô tentando fazer aqui o... O upload e eu não consigo. Mano, é... Sei lá. É confuso. Tá. Ai, fiz finalmente. Ah, não. Tô trocado. Eu preciso ir pra lá. Ei, tiozão. Tiozão. Mano, então quer dizer que atacaram com o meu nome. Olha. Se transformaram em mim e mataram as pessoas. Não. Então. Jogaram o B. Vamos ver. O B.O. pra cima de mim. Opa, vermelho. Opa. Então você é o metamorfose. Mertamorfosose. Então você é a metamorfosose. Morfose demais. Eu vi você subindo do reator de baixo. Motor. É o God. É o vermelho. A Maria viu. Maria viu? Ah, Maria viu o quê? Maria está dead. Maria viu? Maria viu o quê? Quem que falou que Maria viu? O Nicolas. Ah, sua metamorfose. Toda hora eu estou virando, velho. Estou com muita sorte. É de hack. E beleza, galera. Estamos aqui de volta. Até agora o Time Lorde só usou na primeira partida o seu poder? Só. E foi muito estranho. Tipo assim, usou aleatório. Nunca mais usou, né? Eu acho que ela usou e morreu assim, no mesmo time. Caramba, mano. Tá. Eita, gente, rápida. Vamos ver. Onde? Que rápido, nossa. E onde? Já dei. Ah, mas não é possível. Toda hora eu? Ele de novo? De novo? Não vota. Metamorfose. Não vota. Eu não votei. É muito cedo. Eu não votei. É ele sim. Você não sabe. Mano, a galera está esquecendo que tem a classe do metamorfose, mano. Eles estão esquecendo disso. É peicoso. Muito perigoso. O cara pode ser transformado em mim e o cara quer me tirar já, mano. Os caras estão achando que toda hora eu estou virando impostor. E aí, mamaco, vai fazer não? Ah, tá. Achei que... Tá, fazer aqui download rapidinho. Aproveitar que tem bastante gente. Oh, está vendo pelo lado errado. Tá, agora fazer o upload. Não, eu errei terceiro. Um, dois, três. Eu morro de medo quando alguém anda junto comigo. Parece que vai matar, sei lá. Beleza. Terminei. Vamos ver. Alguém virou mamaco. Gente, cuidado com metamorfose. Tá. Presunto no bagui. Na café? Nossa, cafeteria? Alguém perto? Nossa, foi muito estranho. Porque eu vi um mamaco, aí depois eu vi outro mamaco. E o Tony cismou e você... Cismou. Ai. Eu não voltei, não. Volta do Tony. Calma, gente. Tira. A primeira coisa que eu falo, galera, cuidado. Cuidado, metamorfose. Toma cuidado. Não votem ainda. Vamos lá e tira o Tony Stark. Ah, não acredito. O fim do ultimato, tá ligado? Tá ligado o Toninho. Ai, mano. Oh, meu Deus. Tá. Tá. Vamos lá, então. Tony tava perto. E eu falei, galera, cuidado. Metamorfose. Metamorfose, gente. O cara se transforma. Ah, eu vi o Tony. Sai fora. Tá. Cadê? Ai, não. Não. Vamos ver. Download de novo. Essa task devia ser extinta, mano. Onde? Quem é o investigador? Eu não sei. Deve estar morto. Hum. Time lapse também, provavelmente. Onde vocês estavam? Eu tava no shoulder. Por que que ele foi pras câmeras se a luz tava apagada? Eu tava no reator fazendo task. Na navigation. Reator. Ué. O pontinho de exclamação. Ué. Tá. O bom é que só tem um só. Mas só... É ruim porque tem pouca pessoa. E é um... É alguém. É alguém. Isso é, com certeza. Tá. Faz aí. Beleza. Bora lá, mamaco. Bora lá. É. Tá. Ó, deixa eu ver. Foi legal, mano. Eu vi dois mamacos. Tá. Mamacão. Vou andar junto com você. Já terminei tudo, não? Só vamos. Ele vai apertar o botão. Tá me seguindo. É. Ô tio, tá me seguindo aqui. Tá me seguindo. Uá. Uá. Mano, tá muito estranho. Juntinhos, hein? Amigos. Eu vou lá fazer. Cadê o Hot Venus? Não sei. Eita. Eita. Hot Venus não tá com o Hot Venus? Eita. Hot Venus matou o Hot Venus. Hot Venus. Eu sou o verdadeiro. O que morreu era impostor. Ai, meu Deus, mano. Ai, isso foi muito bom. Ai, caramba, mano. Mano, três vezes seguidas. Nossa senhora, gente. Ele tá usando o hack. Não sei se tá bugado isso, mas tipo assim, toda hora eu virei, galera. Isso tá muito bom pra ser verdade. Muito bom. Ai, caramba. Então é isso, amigos vitaminados. Essa daqui foi algumas funções que tem nesse mod, que tem várias. A gente vai trazer mais pra vocês no próximo episódio. Deixa o like que a gente traz. Então deixa que like. Até a próxima. Tamo junto e... Falou.